Dando uma sequência nas matérias especiais sobre casamento, até porque a nossa promoção está no ar, o Bora Casar. Nós prometemos mostrar ontem, mas não deu certo. A gente vai mostrar hoje pra você qual é a rotina e o trabalho que dá para organizar um buffet. Vamos lá! Ao planejar uma festa de casamento, cada detalhe faz diferença neste, que é um dos momentos mais marcantes na vida de quem sonha em subir ao altar. Mas sem abrir mão da comemoração que celebra a união dos apaixonados que acabaram de se unir em matrimônio. O serviço de buffet faz parte do checklist na hora de imaginar como será o evento. Ivan é administrador deste espaço que há quase dois anos se dedica a atender essas demandas. Hoje o Tulipas oferece qualquer tipo de cardápio. A gente consegue atender independente do que o cliente esteja buscando. A gente tem essa conversa com ele num atendimento, presta essa assessoria, entende qual que é a necessidade dele, qual que é principalmente o desejo dele, do que ele gostaria que tivesse no evento e a gente monta esse cardápio personalizado. Desde um churrasco até um jantar de gala. A gente consegue disponibilizar para o cliente. O Vinícius é chefe, trabalha nos bastidores à frente da elaboração dos pratos e conta como é a organização do menu de uma festa de casamento. A rotina por aqui costuma ser intensa, mas repleta de requinte. A nossa rotina envolve toda uma logística muito bem preparada, muito bem articulada, com atendimento exclusivo, personalizado ao cliente. Envolve desde a abordagem ao cliente, ao atendimento excepcional de excelência, a elaboração de cardápio, ao fechamento do contrato, a logística de compras com os melhores insumos sempre, a elaboração do menu pelo chefe, logo depois a produção, o mise-en-place, a apresentação na mesa com requinte e sofistificação para marcar aquela data, aquele momento especial, aquele momento tão sonhado, assim concretizando os sonhos. Para que os planos sejam executados exatamente como foram idealizados, o orçamento disponível é levado em consideração. Por isso, tudo é combinado de acordo com as possibilidades do casal. O cliente vem, a gente estuda primeiramente o sonho que ele tem e depois o que ele tem para investir nesse sonho. E tenta adaptar e achar um equilíbrio entre as duas partes, conseguir colocar o máximo de coisa que ele deseja dentro do orçamento que ele tem. O cuidado e o carinho são fundamentais para a alegria desta solenidade e a maior inspiração é o amor. Me deu até fome agora, meu Deus do céu, vendo aquela comida toda, aquela comelança no casamento.